Então, eu comecei na Nali também, foi meu primeiro emprego, né? Como estagiária lá na área administrativa. E fiquei ali por um ano, né? E ali no finalzinho, né? Tava quase terminando o meu estágio e a gente começou... Conhecer. Se conhecer mais, se aproximar mais, até porque sempre foi muito profissional ali dentro, né? Claro. E aí no finalzinho a gente começou a trocar ideias sobre estudos, né? Que na época eu tava finalizando o meu colegial, né? Era o terceiro colegial. Ali o terceiro ano e a gente sempre trocando ideia sobre trabalho, alguma coisa ali. Aí rolou, né? Aí logo eu saí também, finalizou meu estágio no final de ano. O ano de estágio ali. Do ano e... Daí você foi pra outros carros. Aí dali eu fui pra Santa Casa, tive a oportunidade de ir pra lá, né? Que assim, é uma área assim, é minha paixão também, tá? Fiquei 15 anos na área de compras, né? E responsabilidade. Responsabilidade, é. E é um dos cargos mais importantes de uma empresa, é a compras. É, a compras. E você ficou 6 anos na Santa Casa, né? 6 anos na Santa Casa. Dali eu tive a oportunidade de ir pra Piracicaba, né? Pra trabalhar na Ampla. Tinha concluído já a faculdade aí nesse tempo. E também na mesma área, como coordenadora lá. E fiquei ali por mais 5 anos. Nossa, você nos seus empregos, você sempre teve... Ficou bastante tempo, né? Com um sinal, com uma boa colaboradora, né? É, eu sempre gostei do que eu fazia, né? A área de compras pra mim, parte hospitalar, sempre... Foi sua paixão, assim. Foi, foi. E o que você aprendeu, assim, nesses anos de Santa Casa, na Ampla, né? Nessa área de compras mais segmentada pra área de saúde? Que base te deu hoje pro negócio do que vocês administram juntos, né? Pra Ingetec. Pra Ingetec. Ah, foi mais a questão mesmo da responsabilidade. Saber administrar, lidar com o negócio, sabe? E... É porque, querendo ou não, como a Adriana falou, é um setor de muita responsabilidade.